Muito bom. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do que nós estamos mostrando para vocês, porque no próximo bloco, segura aí, fica aí. Fica aí que no próximo bloco vai ter umas meninas dançando lá de Elias Falso. Bom demais. E vai ter também o reportagem com o Fábio. Bacana, bacana demais. Gente, o programa Chão Sanfone é assim. O programa Chão Sanfone Viola, o programa do jeito que o povo gosta. Agora eu vou cantar uma modinha bonita para vocês. Volta, volta, volta. Meia, volta, volta e meia. Volta, volta, volta. Meia, volta, volta e meia. Ah, para com isso. A única volta e meia que você precisa é a que abre a porta do imóvel do seu sonho. F. Lopes Imobiliária, realizando e inovando sonhos. Não fique rodando por aí. Venha para F. Lopes Imobiliária. Rua Alberto Santos Dumont, 1660, Cidade Nova, Indaiatuba, São Paulo. Centro Automotivo, coloque pneus. Tudo para você rodar com muito mais segurança. Pneus, escapamentos, freios e suspensão. O melhor preço da cidade. Confira, pneu Aro 13, a partir de R$ 99,90. Limpeza de bico e injetor, R$ 40,00. Coloque mais segurança e economia em seu carro. Centro Automotivo, coloque pneus. Avenida Ario Barnabé, 755, Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. Para você que procura móveis de qualidade a preços acessíveis, eu apresento a Móveis Torre de Marfim. Agora eu vou mostrar para você esse sofá delanto retrato de R$ 2,30. De R$ 3,368, sabe por quanto? Só R$ 2,579. Ou se você preferir, em 10x de R$ 286,30. Aqui na Móveis Torre de Marfim, que tem muitas outras promoções. Qualidade e preço é na Móveis Torre de Marfim, Avenida Visconde de Indaiatuba, em frente à Praça da Liberdade. Ó gente, agora vocês vão ver um grupo de dança de Elias Fausto, Cia Magia, dançando para vocês, dançando para o público do chão, sanfone e viola. Bom demais! Deixa falar! Todo dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira E o povo se indigna Que em plena segunda-feira Eu tô na piscina Junto com as topzinhas Junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita Até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua, que eu cuido da minha E desce uma gelada Deixa falar! Quanto mais o povo comenta Mais aumenta a minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta a minha sorte Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Deixa falar! Quanto mais o povo comenta Mais aumenta a minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta a minha sorte Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Do dia lá em casa Ró uma festinha E a mulher da pira E o povo se indigna E em plena segunda-feira Eu tô na piscina Junto com as topzinhas Junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza Toma birita Até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua Que eu cuido da minha E desce uma gelada Deixa falar! Quanto mais o povo comenta Mais aumenta a minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta a minha sorte Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Deixa falar! Quanto mais o povo comenta Mais aumenta a minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta a minha sorte Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Deixa falar! Vai! Mais eu fico pobre Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Deixa falar! Quanto mais o povo comenta Mais aumenta a minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta a minha sorte Tô solteiro, ligeiro Pegando as topz Ô trem! Bom demais, bom demais Bom demais Que bacana, né? O programa Chão, Sanfone e Viola É diferente, né? Diferente hoje Trazendo lá de Elias Fausto Um grupo de dança Da Casa de Cultura? Isso mesmo Da Casa de Cultura E você que coordena lá, Thaís? Isso mesmo As aulas de dança Eu sou professora A gente tá há um ano e meio já Com o projeto A gente tem cerca de umas Umas 300 meninas Uns 15 meninos Que ainda tão um pouquinho Sempre menos, né? Os meninos, por que será Que os meninos gostam? Tem vergonha de dançar? Vergonha Eu acredito que seja vergonha É, porque os meninos Também dançam bem, né? Dança E vocês sempre precisam Dos meninos Pra fazerem par, né? Isso, a gente tá Começando a crescer O número de meninos agora Bacana Ó meninos Vê se vocês vêm dançar Aqui com a Thaís Vem com as meninas Olha que coisa Menina linda Apresenta pra nós As meninas Daqui vieram aqui hoje, né? Apresentar Isso Essa é a Thaísa Tudo bem, Thaísa? Nossa mascotinha Quanto tempo você tá dançando Com a Thaís? Ah, faz muito tempo Faz muito tempo já? Quanto? Uns dois anos, mais ou menos? É, mais ou menos Ah, é? A primeira aluna Você é a primeira aluna dela? É Que bacana E você, como chama? Pamela Pamela Quanto tempo você tá dançando Com a Thaís? Uns três anos já Bacana E lá na Casa de Cultura Da cidade de vocês Sempre dando apoio A dança de vocês lá, né? É, com certeza Bacana Como é que chamou o prefeito Da cidade de vocês? Dudes Ah, que bacana E você, como chama? Isabela Isabela Quanto tempo você tá dançando Com o grupo? Há um ano e meio Um ano e meio E vocês gostam? Eu tô vendo que eu tô dançando Com o sorriso de vocês Gostando, né? Isso que é bacana, né? Bacana demais Gente, então Mais ou menos Mais ou menos Umas 300 pessoas No grupo de vocês Lá na cidade Isso mesmo Elas são as alunas Assim Que eu trouxe hoje São do grupo Se é Magia Bacana Na verdade As primeiras alunas Bacana Se empenhando sempre bastante E assim Lá a gente tem vários ritmos O que eles gostam mais É o sertanejo Ah é? Que maravilha Mas tem todo tipo de ritmo lá Desde o ritmo latino Você ensina tudo, né? Isso Ah é? Valsa Tudo? Vocês ensinam lá? Um pouquinho de tudo É um pouquinho de tudo Até o clássico também Você já chegou lá Clássico tem A resina é comigo Ah é? É com outra professora Isso Bacana demais E o pessoal de Indaiatuba Se quiser dançar lá na cidade Vocês Aceita também? As portas são ricas Tá vendo, gente? Você de Indaiatuba De Campinas Se quiser dançar com a Thaís Lá na cidade dela Maravilha As portas estão sempre abertas Também É igual o nosso programa Aqui As porteiras Estão sempre abertas Para vocês Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui dançando A gente te agradece Bom demais Obrigado, viu? A gente te agradece Obrigadão Tchau, tchau Bom demais a dança das meninas, né gente? Agora vocês vão ver Uma reportagem Com o nosso